A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com a banda Ed, fundada em 1989 em Olinda, Pernambuco. Depois, em 1990, ficou nacionalmente conhecida junto com o movimento Mangue Beach. E há mais de 30 anos mistura punk rock, surf music, reggae, frevo e samba. O grupo está lançando seu oitavo álbum de estúdio, Atissa, um papo balançado sobre a história dessa banda, ritmos e novas ambiências. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena. E hoje nós vamos falar com o Pernambuco, com a banda Ed. Uhul, todo mundo aqui. Vamos aqui nos apresentar. Está o Fábio. Fábio Trumer, tudo bem? Fábio, diga aí. Fábio, o micrófono. Ok, tudo jóia. Está de volta aqui. Muito bom. Falar do disco novo da gente também e falar de muitas coisas. Esse programa é bom por isso. Legal. E lembrando que a última vez que vocês estiveram com a gente foi na Hora do Rango 2017. Olha o túnel do tempo. Nossa, o tempo voa. O tempo voa. Parece que foi o século passado. E a gente fazia ao vivo pelo Facebook. Essa que era a história. Ainda tem os bandeirinhos lá? Tem, tem tudo lá. Agora estamos com o equipamento mais completo. Agora estamos com o equipamento mais completo. Também está com a gente aqui o Alexandre. Está para entrar. O Alexandre Ureia está aí para entrar. Daqui a pouco ele entra. Está o André Oliveira aqui também com a gente. Oi, André. Tudo bem? Oi, pessoal. E aí? Tudo certo? Tudo certo. O Ureia entrou. O Ureia está entrando. Beleza. Está o Rob Meira, o nosso baixista principal da banda. O nosso, eu já sou da banda, né? Tudo bem, Rob? Tudo jóia? Beleza, Colibri. Tudo bem, querido? Beleza, moçada. Tranquilo. Legal. O Ricardo Meira também é conhecido como o Kiko, da bateria. Tudo bem, Kiko? Tudo certo, Colibri. Vamos lá. Vamos se embora. Saudade do pão de queijo. É, eu sabia que você ia falar. O Alexandre Ureia está em dois quadrados aqui, mas daqui a pouco ele vai entrar. Já entrou um pedacinho aqui. Ele está com a criança aí, e daqui a pouco ele se manifesta também com a gente. Mas, gente, antes da gente falar do novo trabalho, o Atissa, que foi lançado agora, esse ano, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho o panorama, eu queria uma avaliação de vocês desses tempos todos, né? Março, a coisa fechou, né? Para nós aí, para os artistas todos, para a rádio. O programa teve que se reinventar também, fazer remoto. Vocês também tiveram os compromissos todos cancelados, que foi uma cacetada, né? Show. Não tem. Amanhã não tem show, mas acabou. Imagine encarar o cancelamento da agenda. Não é fácil. E também lidar com a doença, que isso é mais preocupante, né? Ligar com uma doença que ninguém sabe o que é, como é que é até hoje, né? E estamos aí, passou um ano, já estamos no segundo ano dessa situação, e a gente tem que lidar com questões familiares, pessoais, de saúde, e também as questões profissionais. Então, eu queria que cada um de vocês desse, nesse começo, um depoimento para a gente, como é que vocês estão sentindo esse momento e perspectivas, enfim, como é que vocês estão encarando tudo isso, cada um de um jeito, né? Diga lá, começa o Fábio Trumann. A gente estava no... Tinha lançado um lado A e estava com toda a energia para terminar o lado B, pós-carnaval, a gente lançou um lado A em 2020, em janeiro, e assim que a gente voltou para o estúdio, para terminar o lado B desse Atissa, depois do carnaval, começou a pandemia, e a gente parou tudo e foi aquele vácuo, né? A mente, tudo, desligou tudo, a gente ficou em estado de vegetativo, quase, dentro de casa, morrendo de medo disso tudo, e tinha... Hoje a gente vê que tinha motivo para isso, porque dá para dizer que já são meio milhão de pessoas mortas pelo Covid, né? E a gente está vivendo tudo isso. Então, esse é um abalo psicológico muito grande. A carreta que a gente tem família e aí passa a ficar todo mundo mais tempo dentro de casa, as ansiedades dos trabalhos que estão parados, a gente... Uma fonte de renda das mais importantes nossas é o show, e de repente cessou. Tiveram alguns auxílios e tal, mas é uma coisa paliativa, né? E, paralelo a isso, a gente tinha que manter, entre aspas, a empresa andando, que é a banda. E assim que deu, a gente voltou a gravar com todo o cuidado, com máscaras, a gente abriu todo o estúdio, trabalhou praticamente ao ar livre, o que deu. Ia gravar só a pessoa que ia se apresentar na hora, que ia ali gravar no dia. E a gente concluiu, porque era uma maneira que a gente pensava de o que a gente podia fazer para não parar, né? Para continuar ligado aí com o nosso público, com o público novo, que nem conhece a gente. Então, a gente correu e terminou esse lado B. E foi bacana o processo, porque acaba que, em toda crise, você tem que olhar para as coisas que podem serem positivas. Então, a gente pôde experimentar, teve tempo de ouvir o lado A, era um trabalho só, já estava emocionalmente ligado ao lado B. Então, a gente pôde desenvolver isso de maneiras diferentes, criar maneiras diferentes. A gente começou a trabalhar, por exemplo, online, com áudios, com vídeos, e a gente trabalhando as músicas e gravava as bases. E a gente aprendeu novas coisas. Mas ainda está muito difícil, né? Porque não tem uma perspectiva de volta para show, mas a gente está atinindo. Hoje, a gente estava falando no grupo da banda, a vontade. Eu estava dizendo que estava morrendo de saudade deles, que a vontade danada de subir no palco e tocar, ainda mais com um disco novo. Pelo menos isso, tem um disco novo aí na praça, o que dá uma certa alegria interior na gente. E é mais um passo para a gente sair dessa situação de isolamento. E eu afirmo aqui, a gente precisa se isolar na medida do possível, a gente precisa usar máscara, e a gente precisa de álcool gel, lavar as mãos. Vamos tomar cuidado, minha gente. Vamos cuidar da gente, da nossa gente. É isso aí. André, diga aí. Oi, minha gente. Vocês estão me ouvindo rapidinho? Estou te ouvindo, Alexandre. O Alexandre está cuidando da criança no balanço. A gente está vendo aí cuidar da criança. Você tem que desligar outra câmera, que você deixou uma desligada e uma ligada. Você tem que desligar uma para você ficar com um quadradinho a mais. Você pode falar mais também, fica mais. Mas vamos ouvir a... Fala aí, Alexandre. Está com o computador novo, não estou abrindo a câmera, não consegui. Aí eu botei no celular. Está legal. A outra você desliga, então, na boa. Fala aí, Alexandre, já que você entrou. Diga lá. Toma aí, eu peguei agora, estava sem ouvir direito as coisas. O menino acordou, a mulher saiu, aí eu estou nessa luta aqui também, né? A pandemia está... Exatamente. É exatamente o que acontece. A gente tem que cuidar da família com urgência e a questão da saúde. A questão era a seguinte, Alexandre. Como é que vocês, músicos, estão lidando do lado pessoal e do lado profissional com essa coisa de um ano? Já estão entrando no segundo ano da pandemia. Como é que você está lidando com isso, Alexandre? Diga aí. Já estou vendo que você está cuidando da criança. É, eu estou em casa, né? Está todo mundo em casa, graças a Deus, assim, se cuidando, porque não está fácil, né? A gente tem perdido muita gente boa, perdi mãe, perdi um primo, não queria entrar nesse assunto assim, mas faz parte, então, isso faz a gente também ver que, tanto quem estiver saindo, você está levando, quem estiver indo muito na rua, se expondo, você está levando para outras pessoas que estão em casa, né? Aí eu vejo que muita gente não está fazendo isso, e aí, por isso, o índice aí está enorme, né? Então, eu estou fazendo de tudo para poder manter, né? Para sobreviver nesse momento, né? Eu, minha família, meu filho... Meu filho tem um ano, nasceu em abril do ano passado, mal tem contato com outras crianças, cheio de amigos aí, cheio de filhos aí, para a gente botar as crianças para brincar, e não está rolando isso. Imagina, já começa muito louco isso, né? Para a vida dele, né? É. Vai superar isso, né? E, na parte do trabalho, o Ed foi uma... Me preencheu, né? Um bom tempo, em dias de gravações, então, a gente ia para o estúdio com o maior cuidado, né? Tipo, marcava comigo, ia gravar, então, não aglomerava a turma da banda, né? Estava sempre o Fabinho, o técnico, e quem ia gravar por parte, né? E quem ia gravar por parte, aí foi uma das melhores fases, assim, para mim, para a época da gravação. E, em casa, eu tenho feito umas coisinhas, assim, fiz umas lives individual, né? Calma, gatão. Já temos um novo cruner da banda Ed, hein, gente? Diga você. Como é que ele chama? Diga você, que o som dele é alto, viu? Como é que ele chama? É Dante. Dante? O Dante é bom, você viu o vocal? Eles aprovaram, o cara lá no alto. Ele está aqui, eu botei no balanço para enrolar, porque eu vou ter que tirar daqui já já. Falou. Vamos ouvir. Legal, então, Alexandre. As questões familiares, a questão da saúde é prioritária, e o trabalho vocês estão resolvendo na medida do possível, com os protocolos, gravaram e estão lançando, né? Porque muita gente ficou na dúvida, vão lançar disco, não vão lançar nessa pandemia. E a banda Ed lançou, né? O Atissa, que é muito importante. A gente ficou um discão massa. Um discão diferente também, uma forma que a gente começou a trabalhar diferente, né? É uma coisa, assim, que a gente foi uma experiência também para a banda, e deu uma praticidade, né? Para a gente poder ter um álbum, assim, num tempo que a pandemia também fez, causou essa pressa, né? Tinha que trabalhar mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma diferença enorme, assim, eu curti da experiência de trabalhar, assim, esse álbum novo aí do Ed. Legal, então, Alexandre. Cuida um pouco aí do Dante. Segura aí o microfone. É, desliga um pouco o microfone, que é para o povo falar aqui. Agora o André... Eu vou deixar um mudo aqui. Dá um mudo, porque o Dante está cantando já. Não é? Uma nova canção. Uh! Está lá no alto, Dante. É? Olha ele. Olha a figura. Que legal. Vou aqui. Já tive aqui o mic. Valor. Valeu. Valeu. Não é fácil, né? Fala, André, agora a sua vez. Pois é, a gente, no início da pandemia, a gente teve a oportunidade, pelo fato da situação do vírus ter vindo de outros países, né? Ou seja, a gente teve um lastro aí de seis meses, mais ou menos. Ou seja, o negócio foi previamente avisado, né? Ó, o negócio está vindo aí, né? E aí, nesse meio tempo, a coisa aconteceu ainda, de certa forma. Carnaval e tudo. E, por outro lado, eu senti muita omissão, né? Inegacionismo do governo, claro, né? A gente, todo mundo está vendo isso aí. Quem está acordado. E o que prejudicou bastante, né? A gente está... Poder se prevenir, se preparar e entender o vírus, né? Porque vírus não existe prevenção. Vírus é contágio. Não existe, de certa forma, um remédio que vá salvar a gente de um vírus. A gente tem que ter essa consciência de se comportar e saber se prevenir, né? Então, para mim, de trabalho, foi importante. Porque eu já vim me preparando, né? Assim, de montar uma estrutura. Aí a gente fica sempre conversando. Ah, temos softwares, o mundo digital. A gente pode trabalhar remotamente e tal. E rolou esse preparo, mesmo antes da pandemia. De ter equipamentos, de ter uma estrutura que a gente possa trocar ideia com pessoas até de outros países, parceiros musicais que não estão mais presentes em Recife, ou no Brasil, ou em qualquer lugar que a gente possa estar interagindo, né? Então, a pandemia deu essa força maior de a gente continuar de casa, né? E fazer as coisas funcionarem, o processo criativo, né? Você tem estúdio aí, André, que eu estou vendo aí, tem os instrumentos aí no fundo. Você trabalha aqui em casa mesmo? Home office, aquele famoso home office? Pois é. Desde 98, que eu comecei a tocar profissionalmente, eu sempre fui um colecionador, né? Eu fui conquistando, juntando uma grana, comprando um teclado, outro. E aí eu tinha muita coisa guardada, né? Aí eu senti essa necessidade de... Não, agora eu vou botar isso no mundo, vou começar a contribuir, colaborar. E aí, nesse período do artista, foi importante. Porque no lado A, a gente teve essa coisa presencial como processo que a gente faz naturalmente, né? De se encontrar e vamos tocar... Ah, não, faz assim, cada um dando seus pitacos positivos nas ideias, né? Para gerar esse consenso coletivo. Enfim, e aí, com a pandemia, a gente conseguiu também evoluir dessa forma de estar cada um no seu cantinho. Mas, como o Truman falou, né? De estar falando pelo WhatsApp, mandando mensagens e desenvolvendo para chegar na hora. Conseguiu chegar nesse resultado que eu achei bem satisfatório. até um exercício muito bom, né? Para a gente conseguir fazer as coisas de acordo com o respeito também a não estar contaminando ninguém. Fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Tem que fazer. Rob, com você. Pois é, essa pandemia tem um lado negativo, né? As perdas dos entes queridos, as perdas de pessoas próximas. Mas, assim, no meu caso, eu vejo que tem que pegar pelo lado positivo, né? Porque se você ficar pensando só no lado negativo e no lado negativo, você acaba entrando. E aí, a válvula de cabra é justamente o trabalho. Eu compus umas parcerias com o pessoal também. E estou compondo, sabe? Gravou o disco com a Tícia também, que foi importantíssimo para a gente dar essa continuação do trabalho, para a gente não ficar parado, que é importante para caramba. E praticar, trabalhar mais a mente também, para não entrar em parafuso. Porque aí você deixa de trabalhar e fica meio, assim, meio perdido, né? E a gente, com essa coisa de trabalhar mais em casa, compondo mais em casa, eu acho que isso que é legal, para a gente não pirar. É, porque, na verdade, pintou assim, né? Todo mundo ficou traumatizado, né? Com o primeiro momento. E muita gente ficou deprimida mesmo. A palavra certa é depressão mesmo, né? Muita gente, tem amigos nossos aqui, músicos, o cara toca violão, não vou parar de tocar, o cara não vou, não sei mais. Dá um impacto, foi muito forte, né? E teve várias outras versões que eu sempre coloco aqui, como outras na nossa pesquisa aqui, o Data Colibri, né? Que é a primeira, a turma que ficou deprimida, a outra vertente é a turma que ficou hiperativa e a que ficou perdida também. Então, são três. E as ficaram os três, tudo ao mesmo tempo, né? Perdido, deprimido e hiperativo. No mesmo dia. Aquela coisa maluca, né? E acontece muito, a gente tem que entender, né? Você não sabe com o que está lidando, né? Porque é uma coisa muito estranha, né? Algo novo, né? Algo novo. Algo fora do teu chão, né? Da tua capacidade de... É loucura mesmo. ...prever certas coisas e acaba não saindo do teu... Mas do lado pessoal, aí você levou numa boa aí as coisas, tá? Levou numa boa, graças a Deus. Assim, eu me cuidei, não peguei o picos. Saiu muito pouco de casa só pra ir supermercado, alguma coisa assim, farmácia e tal. Muito pouco mesmo. E aí, eu como tenho com a hormonalidade, eu tenho asma, e aí apareceu da vacina agora. Eu me vacinei semana passada, a primeira dose. E aí, em agosto, eu tomo a segunda. E assim, é um fio de esperança, né? Porque eu, como asmático, eu ficava muito com medo de, de repente, pegar e não voltar, né? E acontece que... É, porque você colocou uma questão. Porque não é só... Se você ficar doente, estiver vulnerável, você tem que ir pro hospital, aí é que você pode até, eventualmente, ser contaminado. Isso que fica preocupado, né? Quem tem asma, aí eu tenho diabetes, pressão alta também. Outro grupo de risco também. Além da velhice, tem todos esses detalhes. No meu caso, não sei, vocês são jovens. E o Ricardo, o nosso Kiko? E o Kiko? Diga aí, Kiko. Então, como todo mundo falou, né? Ficar em casa mesmo, esperar esse tempo passar naturalmente, tudo vai voltar ao normal, né? Eu acho que o momento é de você se cuidar e tentar viver da melhor forma, tanto profissional quanto no aspecto de saúde, né? Eu, como eu moro numa casa aqui, tem um estúdio, tem a bateria, tem um instrumento, bem bom também, moro aqui em cima. A gente, sempre que pode, a gente, a nossa vaga descarta, a gente tá compondo em casa, trabalhando em casa, sabe? E é tentar viver da melhor forma, né? Esperar tomar essa vacina e que tudo isso passe de... Pra tudo voltar ao normal, a gente poder voltar a trabalhar, né? Fazer programas com o seu. Fazer ao vivo também, vir pra São Paulo, né? Fazer ao vivo, fazer os shows, né? Correr o Brasil, isso aí. Isso é que é a maior saudade da gente, é estar no palco, tá, sabe? Viajando, divulgando o trabalho da gente, isso é que é mais uma pena, mas a gente tem fé que logo, logo, a gente vai estar junto aí. Mas aí você e o seu irmão, pelo menos, tá garantido o drumming bass, né? É, drumming bass, a gente tá ensaiando aqui em casa. E as composições também que vocês fazem, obviamente, né? Vamos ouvir uma, porque a gente vai ficar muito triste aqui com os relatos e tal, mas o importante é que a banda é de estar firme e forte, em plena pandemia, tá lançando, porque é importante. Muita gente ficou na dúvida, né? Muitos grupos, ah, vamos lançar, não vamos lançar, e vocês estão lançando, porque tem que continuar o trabalho, de alguma forma, né? Se não dá pra fazer show, tem que lançar o material, e vocês estão fazendo isso, que tem que... E também é uma forma de terapia, também que o próprio músico, né? Pode, até, focar no trabalho e deixar um pouquinho os problemas que cada um, todo mundo tem, né? É, da família e de saúde pra, né? Pelo menos é uma forma de amenizar a situação, digamos assim, né? O que a gente pode ouvir agora, na primeira? Quem que escolhe? Levanta a mão, quem quiser escolher aqui uma música. Ah, é o Fábio, eu tô... Fala aí. Agora, para nossos filhos, em homenagem a Dante. Dante, que tem o mesmo agudo do pai e da tia, Ganga. Então, vai pra você aí, Dante, para nossos filhos. Legal, boa, boa, boa. E a gente tá vendo aqui também, enquanto vocês estão ouvindo na rádio, não estão vendo, obviamente, né? Mas quem tá no YouTube tá vendo o Alexandre Ureia brincando com o Dante aí, que é um clipe. Ele tá praticamente fazendo um clipe ao vivo aqui. Ele brincando com as coisas, com a fralda, que tava no balanço. Cantou, já deu uma aguda. Não é? Já é um clipe ao vivo. É um clipe ao vivo. Então, vamos ouvir para nossos filhos, né? Que é bem colocado, para os nossos filhos. Roda! Vamos ouvir. Vem pra cá, vem mergulhar no mundo azul. Vem fazer parte da família e nessa brincadeira. Vem pra cá, sem misturar, juntar com a gente. Um curumim, um caboclinho, um novo bloco surgiu. Irmãos dadas, magia, ando a beira-mar. Vem pra cá, somar com a vibe do lugar. Gastar sorrisos, pular com mais de mil. Com a Paraíba, um Pernambuco, traçam novos caminhos. Vamos embora, que o amor chegou com tudo. Cantar os sambas com a voz, roupa da paixão. É carnaval, o sol, o céu, o azul, o anil. Um curumim, um caboclinho, um novo bloco surgiu. Uma Paraíba, um Pernambuco, traçam novos caminhos. Rio de Janeiro, Rio Vermelho, é carnaval no Brasil. As verdades dessa vida São livres interpretações Uma sorte nessa vida Foi ser testado pelas tentações Não se porte tanto, não se precipite Deixa o tempo trabalhar O que se leva dessa vida É o que a gente vai deixar Vem pra cá Vem mergulhar no mundo azul Vem fazer parte da família E nessa brincadeira Vem pra cá Se misturar Juntar com a gente Um curumim, um caboclinho Um novo bloco surgiu Uma Paraíba, um Pernambuco Traçam novos caminhos Rio de Janeiro, Rio Vermelho Viva os rios Um curumim, um caboclinho É carnaval no Brasil As verdades dessa vida São livres interpretações Uma sorte nessa vida Foi ser testado pelas tentações Não se porte tanto, não se precipite Deixa o tempo trabalhar O que se leva dessa vida Meu filho É o que a gente vai deixar Filipinho, Maria Dante, Tomás, Matias Que venham ao novo mundo Estamos de volta com a banda Ed, diretamente Está todo mundo no Recife? Eu ia falar diretamente no Recife Está todo mundo no Recife Ou cada um está em outro lugar? Eu estou em Brasília agora Eu estive em Recife Eu estava em São Paulo Até 2019 Fui para Recife em junho E fiquei até março E agora estou em Brasília Mas é por questões de trabalho Por outras questões? Você está mudando? Como é que é? Trabalho da família, sim A minha companheira Trabalha numa empresa daqui E nesse momento de pandemia Nossos planos Do trabalho dela Na verdade Os planos dela De trabalho e tal Tiveram que ser interrompidos E no andar da carruagem Era melhor para a gente estar aqui Eu também estou com duas crianças O Matias Tem três anos E o Tomás tem dez meses E aqui é uma cidade bacana Para criar criança E aí eu vim junto Como o André falou Agora a gente Bom, eu morei em São Paulo 15 anos E a gente não tinha metade Do que tem hoje Para trabalhar à distância E aí eu estou por aqui Criando meninos Me divertindo com eles Que bom Ele está mudando a banda nova É, porque eu acho Que a banda é de a nova geração New Generation Como diria o outro Um Power Trip aqui Eu já tenho Power Trip Já está A banda é de nova geração Já está rolando aí Tranquilamente É É isso aí É bacana mesmo Eu E você Eu estava morando em Recife Na minha Recife Eu voltei para a Olinda Olinda Então é do lado, né Parece que o cara fez Uma tremenda viagem Para quem não conhece O cara saiu da Recife Foi para a Olinda O cara atravessou lá A rua e já estava lá Passei um ano Um ano para o Recife Mas voltei para a Olinda Não resisti A Olinda é delícia Linda, linda E o André O André onde está? Bem O meu resumo de cinco anos Foi eu estava em Paulista Que é depois de Olinda Indo para o litoral norte Queria ter minha mãe lá Eu fui cuidar dela Ela tem um problema cardíaco E aí eu meio que Dei uma resetada No jogo familiar E aí conheci minha esposa Casei E agora eu estou morando em Recife No centro do Recife Bem próximo aqui É o Marco Zero Uma parte bem poética Bem bonita de Recife Bem inspiradora Estou bem Estou tranquilo Estou me cuidando E está rolando Recife está sempre acolhedor aqui Legal E os irmãos Meira Onde estão? Recife também? Ou não? Recife 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 É na divisa, na verdade É Piedade Piedade Recife de Piedade Já botamos Já era o município de Jabotão Já Na divisa Na divisa Na divisa de Recife Um está em Brasília Um é de Recife Para gravar tudo O ano passado Como é que foi esse processo? Porque Como eu falei aqui Muita gente ficou na dúvida Vou lançar, não vou lançar Eu acho muito bom ter lançado Até me perguntavam aqui Formalmente Falei O que você acha? Eu falei Eu acho que tem que lançar Eu acho que tem que lançar Não pode ficar esperando Até porque no começo Tinha muita gente falando Não vai demorar dois meses Três Já estamos no segundo ano Já estamos entrando Não sabe quanto tempo ainda vai ficar E a gente precisava De alguma maneira Viver essa realidade Porque a gente não sabe No início a gente esperava um fim Depois de um tempo A gente falou Opa Esse fim pode demorar mais Do que a gente Pode esperar E resolveu lançar Porque, por exemplo A gente está aqui Conversando com você hoje Isso é trabalho Entre aspas É uma conversa boa Danada A gente se diverte Mas é trabalho E E era isso Que a gente precisava fazer Nessa pandemia Trabalhar Então acho que foi acertada Lançar agora Porque A gente precisava trabalhar As músicas também Hoje O grosso Do que se ouve É pela internet Então O seu programa É como um palco Onde a gente vai Várias pessoas Vão estar nesse show Entendeu? E vão saber do Atissa E vão ouvir o Atissa Para quem está em casa também E acompanha a banda É maravilhoso Ter um Um álbum Enquanto você está confinado Em casa Um álbum novo Você pode escutar ele Com mais tranquilidade Com mais tempo Eu acho que tudo isso soma Eu acho que foi bacana Está sendo bom para caramba Para a gente Enquanto banda Porque a gente se sente Ativo Produtivo Emocionalmente Isso faz bem Nesse período Que a gente está sendo A mente O tempo inteiro A mente sendo Apertada E é bom para a gente Se sente produtivo Está produzindo De fato E é bom para a banda Porque o nome está circulando E mais pessoas estão vindo A gente tem batido O recorde De De período De audição E tal Então acho que isso é importante Nesse É um disco Que a gente tenta se comunicar Via internet mesmo A gente usou recursos De música contemporânea Desse universo Para exatamente Dialogar A gente quer dialogar Com isso A gente tem mais tempo De trabalho E vem de um período Analógico E entrou no digital Então isso é muito rico Para a gente E não tem Por que a gente parar Também no tempo E ficar trabalhando Só com uma ou outra ferramenta Claro Se a gente tem Todo esse recurso Às mãos Então vamos embora Está sendo ótimo Eu acho legal Mas às vezes A minha preocupação Como eu sou das antigas Um pouquinho Mas eu fico preocupado Porque a gente É de ficar refém Um pouquinho Dessas mídias sociais Dessas plataformas De streaming Cada vez mais Porque ela ainda Não está remunerando Vamos falar Agora uma questão Complicada Ela não está remunerando Como devia Esse é um fato E como os recursos Agora que não tem show E é onde a receita Pandaed Fazendo show Pelo Brasil todo Tinha a receita Dos shows Era muito importante Não tem Então a gente Fica meio refém De depender De visualização De monetização E da plataforma Poder pagar você E tal E vocês não acham isso Que tem essa questão De a gente ficar Um pouquinho Refém Dessa tecnologia Que é a única Que a gente tem Para o momento Não podemos negar E a realidade é essa Mas como é que vocês Pensam a respeito É a selva atual É essa A gente está Numa selva E Sempre tem Mais atrás Eram as gravadoras Que abalcanhavam Uma parte Do seu Autoral Enorme Agora tem O streaming Eu acho que É uma tecnologia Que apareceu E viram essa brecha E a gente Ficou refém Disso Porque a gente Precisa delas Porque senão Ninguém nos ouve Há todo um Ouvinte aí Que não são pessoas Que nem Curtem essa conversa Porque a tecnologia Já é uma coisa Que está tão neles Que Ele já nem tem Contato Quando a gente Fala aqui De alguma Tecnologia antiga Ele nem teve Contato com isso E isso passa Direto por ele Eu sempre acreditei Que todas as mídias São válidas Do cassete Porque O que vale É a possibilidade De alguém Poder ouvir A sua música Eu acho também Que há um retorno Você vê o vinil Agora voltando Ele não é mais Como foi um dia Que era a única Forma de ouvir Ou uma das poucas Formas de se ouvir Mas ele hoje Passa a ser Como um livro Na prateleira Um bom livro Que você quer guardar E para de vez em quando Folhear Para lembrar De uma passagem O disco é isso Você pôr ele Para ouvir Há esse tipo De consumidor A gente sofreu Transformações Do tipo de consumo A música sofreu Muito com isso Isso fez a gente Refletir muito Sobre a decisão De lançar agora Por exemplo De usar Esteticamente Uma linguagem Que faz parte Desse universo Porque a gente Pensou muito assim O universo De cima Do experiente Para o que está chegando A gente domina Claro Mas o que está chegando É um universo Que está dominando Cenários E a gente Precisa entender A gente precisa dialogar Eles vão estar aqui Presentes com a gente Daqui a pouco A gente vai estar Dividindo um palco Com essa galera E a gente precisa De alguma maneira Provocar esse diálogo Com eles Dessa maneira Foi assim Que a gente pensou Para poder fazer Esse atiça Apesar de ser um álbum Tipicamente do Ed É um álbum Que a gente Usa Estéticas De universos Diferentes Porque a música Proporciona isso A música Proporciona Universos Completamente distintos De pessoas Que têm costumes E que encontram Seus pares Ali Em cada universo Desse A música É muito incrível A arte Da música É muito incrível E o Ed é uma banda Que por si Ela já é Mixada Com vários gêneros A gente é pernambucano Pernambuco tem uma Diversidade cultural É um meio de mundo Ali De colonização Que tem Influências E tem Genética E na genética É Muita coisa De muito lugar De África De Europa Diversidade sonora É incrível Do nativo É Então é natural Da gente É um recurso Que a gente tem Que a gente já usava E soou natural Nesse artista Também Essa experimentação Com essas ferramentas Musicais Dessa nova geração Inclusive O nosso coprodutor O Homero Ele é um cara Que desenvolve Software Para música Baratos Ele tem uma espécie De Não sei se é o NG Que dá A iniciativa deles Mas é Paulinho do Amparo Homero O Shaker Out E a gente usou Essa tecnologia deles Que é super nova Para Para a galera Que não tem grana Ter em casa Possibilidade De fazer uma gravação Com bateria E a gente usou Essa ferramenta Está sendo muito divertido Conversar O que a gente tem Anteriormente A nossa formação Homero Basile Só para dizer o nome dele Homero Basile Ele mesmo Músico Músico de orquestra sinfônica Também Fruta Pão Records Fruta Pão Records Fruta Pão é a nossa produtora Do Zé E a gente tem um estúdio lá Homero Ele trabalha muito Com China também China ainda Apresentador E músico Ele produz Um monte de gente Entre eles A Sofia Freire Que cantou com a gente Nesse álbum É um cara massa É um músico De orquestra Um cara que tem A formação de garagem Tem a formação De música erudita E tal É um cara Que tem a mente Super aberta E foi na verdade Uma ponte Entre esse mundo Que eu estava falando Agora Novo E a gente Que já é coroa também Mais ou menos Então Agora Uma questão Que eu coloquei É a questão também Da remuneração Que eu pergunto isso Porque por exemplo Todo mundo me fala assim Olha Tem outras alternativas Por exemplo Me citaram aqui O Bandcamp Que é uma alternativa Que paga Com mais Paga melhor Os músicos Não sei Vocês é que podem me responder Mas E outras que pagam Uma merré Que é 0,00 Qualquer coisa Então Então Frações de centavos É Frações de centavos Então a ideia É tentar Se existem outras alternativas Que eu pergunto Se a gente não fica Super refém também De algumas De algumas De algumas plataformas De stream Se não tem Alguma ideia nova Porque vocês Do Recife Sempre tem a ideia De inventar coisas novas Então de repente Nessa hora Da remuneração Podia ser mais justo Nesse momento Pelo menos Para os artistas Ou eu estou Enganado aqui Não tem É muito injusto Muito injusto O que eles pagam Há também Uma Já há uma atualização De Que você precisa Buscar De Leis E de inscrições E Uma Uma coisa Um pouco Até complexa Porque É bom ter um advogado Mas que você pode Ser melhor Remunerado Você pode buscar O que é seu Que está retido Porque você até então Não tinha essas inscrições E a maioria não tem É uma coisa nova Até um debate Que pessoas dizem Que precisa ter uma editora E na realidade Não necessita ter editora Você pode fazer Vai ter um puta trabalho Você pode fazer Tem avançado Mas é uma coisa Que por algum motivo É Trabalhado nas sombras Sabe A impressão que dá É para não ter que Acessar Esse direito a marcha Que você já tem E também está sendo Dentro e fora do país Já tem muita gente Muita Iniciativa Para criar leis Que possam regulamentar E assim Pagar imposto E etc E assim Poder pagar melhor A gente Na verdade É É um campo novo Quem chegou É muito poderoso Quem assumiu Esse campo É muito poderoso Youtube Facebook Essa gente É muito grande E estão brigando Na justiça Para manter Pagando a gente Nada Quase nada E eles lucrando Muito Então tem uma briga Já Eu acredito Que daqui a pouco tempo A gente já vai estar Melhor parado E aí Foi mais ou menos Como uma briga Que a gente teve Com o ECAD Na época do governo Dilma E que a gente venceu Não sei André Eu queria que vocês Também participassem Desse debate Porque realmente É uma questão Da remuneração E me preocupa muito Porque é a única coisa Que temos no momento São as plataformas digitais Para divulgar o trabalho Então sabe De repente Fica muito A gente falava antigamente Que os artistas Ficavam reféns Das majors Das grandes gravadoras Não Mas hoje é mais democrático E tal É Mais numas Porque Você tem acesso Democratizou O acesso à música Agora O contrato Para quem vai ouvir Pode ser A gente pode fazer Esse comparativo Com as majors Antigamente também Você vendia a alma Para poder ter Eles estão dominando Então não tem Nenhuma coisa Eu estou imaginando Aqui numa loucura Que devia ter Também um O selo independente Das plataformas digitais Mas o pessoal Diz que é muito complicado E custa muito Que elas já estão dominadas Só para citar Tem Deezer Spotify iTunes Tida Ou Tidal Como queira Uma porrada Dessas aí Que dominam Já chegaram em Pimba Dominaram Youtube mesmo O cara O que tem O menor escritório De advocacia São dois prédios Cada um Com 35 andares Aí você vai brigar Com um cara desse Mas é isso É uma briga Que se dá Hoje na justiça Era bom ter Um clamor público Dos artistas Como fez Na época do ECAD Para se a gente Não brigar Por esses direitos Que é nosso A gente vai Estar trabalhando Para dar dinheiro A outros Pois é Não sei se estou Me precipitando Nessa discussão Nessa polêmica Porque a gente está Estando na sobrevivência Nesse momento Na batalha Pela sobrevivência Não sei se é o caso De discutir isso Mas mais à frente Acho que isso Tem que ser discutido O André estava falando Nós cortamos ele Não deixamos ele falar Não, não, tranquilo Eu estou totalmente de acordo E o recado Que eu dou Principalmente Para quem está Começando Na ânsia de lançar E colocar seus trabalhos Lógico Se promover A briga de quem Já está no mercado Como o Trumé falou É entender essa fatia É evitar atravessadores E tal Mas muito cuidado Antes de assinar Determinados termos E ficar vamos dizer assim Escravos disso Por um longo período Aí depois Quando você abre o olho Para isso Você talvez Esteja perdendo Um pouco de tempo Na hora de rescindir isso E ver que tem Um melhor caminho Para você Enfim Aí para quem está começando Procure estudar isso E aprender Antes de estar Vamos dizer Entrando assim Mergulhando de cabeça E se perdendo Nesse caminho aí Porque realmente Vamos valorizar O nosso trabalho E às vezes Tem na internet Que você aceita Aqueles termos Aí o cara nem lê Pumba Aceita Quanto tempo Se aceita os termos Está bem pequenininho Aceita os termos Aí o cara fala Ok Pumba Aí vai embora O que vocês acham Rob e Kiko Na parada Alexandre A respeito Então Eu acho que Com relação Essa fase Está falando o Kiko Agora Só para quem está No rádio Poderia haver Mais incentivo Como teve ano passado Quando começou a pandemia Esse negócio Do auxílio Da UBC Mas foram apenas Se não me engano Foram três Ou quatro meses Que eles deram o auxílio Mas esse ano Continua a mesma coisa E nada Os músicos Essa fase Que a gente está Sem receber É complicado Poderíamos também Investir Da mesma forma Que foi no ano passado Ter essa ajuda Financeira Que é de super importância Para a gente Que está acordado O Rob O Alexandre Alexandre Desculpe Eu sobrevivi Com a Né Uma parte Aí do tempo Assim Na parte De Direito Eu recebi Aí da UBC Tive o auxílio Também Emergencial Né E Os streams Aí da Das bandas Das músicas Que eu tenho É parceria E aí foi entrando Também É Fiz algumas lives Ao mesmo tempo É Ainda Ainda sem estrutura Eu não fiz Aldir Blanc Tá difícil aqui Eu não fiz Aldir Blanc Eu não fiz Eu sei que Ah vai Donado Eu sei que o negócio Tá apertando Cada vez Cada vez mais Tá Tem apertado Assim Mas A gente vai sair Dessa Em breve Porque Porque tá Tá silêncio Eu não tô nem Podendo falar direito Aqui por causa do menino Nem assassinar Mas A luta tá grande Cara Eu vejo muitos amigos Artistas também Músicos Que estão passando Situações Apertadas Gente que tinha Morava em casa É É Alugada Voltou pra casa Dos pais Tem muito isso aí Aquele tipo de coisa Que Sabe O cara tava bem Ali Vivendo Uma casinha alugada Mas que suas coisas De repente Você tem que Voltar Assim Voltar pra família Sabe Porque sua renda Não tá rolando É uma sobrevivência Então Essa parte De De direito autoral Dessas coisas assim Ainda fica muito a desejar Fica muito a desejar Porque Tem muita coisa E agora E agora Que ficou a pandemia Parece que apareceu Um monte de coisa Assim O pessoal mais interessado Nesse 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 Pra Pra tirar Né Chegar junto E querer Tirar Ajudar Ao mesmo tempo Também Vai estar Trabalhando Tem que tirar Sua parte Né Abriu também Os olhos De muito músico Que não Não se ligava Nessa parte Também Desse direito Que tem Sabe Nas músicas Essas coisas De correr atrás Aí Tá rolando Pelo menos aí Num certo ponto Ainda tá Tá chegando aí Devagarzinho Tá certo Segura aí Que o Dante O Dante Tá cantando Aqui A banda Participação Entrevista Participação Do Dante Participação Especial E o Rob Não falou Chegou a mãe Deixa eu falar Com o Rob Agora Agora vai resolver O problema Do Alexandre A mãe chegou Fala Rob Então Colibria Mais ou menos isso Tá todo mundo Recebendo auxílio E tem Essas plataformas Que a gente recebe Um pessoal Muito pequeno Mas é o que Tá dando agora Né É Porque a gente Tá tentando Sobreviver Não tem outro caminho E aí A gente Assim Essa pandemia Trouxe essa coisa Dos streams E tal Que ia chegar De uma forma Tava chegando suave E agora A pandemia Chegou forte A única coisa Ponto de renda Mesmo Pra gente Na atual Receber Assim É o que Tá dando Pra gente Receber Através dos streams Os shows Pararam A presença Essa discussão Que eu tô colocando Talvez seja precipitada Porque o momento É de sobrevivência E mais pra frente Mas tá todo mundo Ligado também Que não pode Também ficar Uma plataforma Mais De ganhar mais Que a gente Tava meio Assim No meu caso Mesmo Tava Ainda Tinha ciência De como A plataforma Pode nos ajudar Assim Nessa forma De rentabilizar O Fábio Eu acho que É por aí A gente Conseguiu Se organizar Nessa coisa Do Por exemplo Eu vou dar um exemplo Se Você posta O Ed O cara Lá da padaria Postou o Ed E tal O seu O seu O seu arrecadação Vai ficar pulverizada Sabe Não vai chegar O que a gente Conseguiu tirar Pedir para as pessoas Tirarem as coisas Ou botar no grupo Do Ed Porque Porque você Você precisa Organizar Dentro desses sites Cada um Tem a sua Organização Quem vai receber A quem eles vão pagar Quem vai receber Por quanto Se tem autor Se não tem Dividir direito Autoral Essa coisa toda Você tem que ir lá E fazer todo esse trabalho Se você é independente Ou uma editora Vai lá E fazer esse trabalho Por você Que é uma mão na roda Tem que ser feito tudo isso A gente conseguiu fazer isso Então De certa forma Para o que a gente recebia A gente teve um aumento A gente se organizou nisso Durante a pandemia Foi bacana Tem a questão das leis E dos pacentuais Que é uma discussão Como eu falei Já tem gente Grande brigando Com eles Grandes artistas E a gente está junto Então foi bacana Nesse aspecto Se organizar Porque você Passa a receber Um pouquinho mais Tiveram também E tem O Abujamra Estava falando É um outro caminho Você vende obras Por exemplo Você quer Eu tenho uma mússia E você quer ser Dono de parte dela Você me compra isso Hoje Eu não lembro O nome do aplicativo Mas já tem isso Era um aplicativo Usado para artes plásticas Que agora está sendo estendido A outras áreas Da arte Então eu posso vender Então Uma ideia interessante Aí você recebe na hora Às vezes quem compra É um americano E eu acho que Se eu não me engano É em dólar E ele Até o Abujamra Ele falou Que vendeu Fez uma música Lá E o cara Que apresentou O site Ele já tinha vendido A música E ele já recebeu Sei lá 500 dólares Em mãos Coisa que ele não recebe Em um ano É verdade Com as músicas dele Que são bem ouvidas Enfim Tem soluções Tem soluções Que estão rolando Outros caminhos Que estão rolando Porque no momento Aqui a gente está Na sobrevivência É o que temos Para o momento Mas a gente não pode Perder de perspectiva O que vai rolar Senão a gente Tem que ter essa fria É Senão a gente vai ficar Refém de tudo isso E tem gente Vamos botar Tem que fazer Essa discussão mesmo Mas vamos ouvir música agora Vamos fazer uma discussão musical Vamos botar duas Uma dose dupla Que nem vacina Uma primeira Vamos botar duas agora Porque a gente estava falando muito Aqui vamos ouvir mais Duas músicas Quem é que a gente pode ouvir Quem é que vai escolher agora Uma dose dupla Rainha Matamba Rainha Matamba e Apocalipse Apocalipse Bora Beleza Fala um pouquinho Dessas músicas Fala um pouquinho Rainha Matamba É Originalmente É um Afoxé De dois caras Lá de Recife Que são Muito importantes Na cultura Afro-brasileira Lepe Correa E Valdir Afonjá A composição deles A gente fez uma versão É Um pouco de bossa Mas tem também um pouco de De rock and roll ali Tem um pouco de Experimentações E o apocalíptico A gente fez Muita gente estava vivendo Um país de invasão Da religião Na política E por conta disso Invasão da religião Dentro da sua casa Uma moral Um tanto conservador Que já não Não cabe Na maioria da população Aquela coisa toda Do juiz Estava bem Tinha Estourado aquela coisa Da imparcialidade As provas Da imparcialidade Dos promotores E do juiz E Como isso afetou A vida da gente Porque A gente teve um prejuízo Danado De Econômico De tempo Uma TV Por exemplo Para cobrir O que cobriu Por conta de De uma De um crime De um juiz De promotores E se gastar Tudo o que foi gasto E até o investimento Do dinheiro público Nas investigações Em tudo E era na verdade Uma armação E não bastasse isso Ainda vem um juiz E diz Não Isso aí não valia não E o dinheiro que foi gasto Meu amigo Como é que você vem agora Dizer que não valia Tem muitas questões A gente está vivendo Esse caos mesmo A ideologia Virou O prato Número um Das agências De publicidade E todas Nesse momento Estão trabalhando Politicamente Os empresários Resolveram Ser políticos As igrejas Resolveram Ser políticos A polícia Resolveu Ser política E a gente está vivendo Esse caos Chega a ser ingênuo O que é proposto Se não fosse tão Causasse tanta Tanta desgraça E a gente está vivendo isso Então o apocalíptico É isso É essa cena Do fim de mundo Que a gente está vivendo E que Tomara que tenha Uma saída Para isso tudo É o que nós esperamos De quem que é a música? É da banda toda? Essa música é minha E de Rob A letra é minha E a música é minha E de Rob Ah, legal Porque é um processo Coletivo A gente trabalha Como banda Isso aí Só na hora Mas aí no caso Essa música É você e o Rob Que fizeram Essa música Apocalíptica Já foi parte Do que a gente falou O Rob Trabalhou em casa Fez umas bases Me enviou Por WhatsApp E a gente jogou No grupo E tal E começou a trabalhar Um em descomposição Outros arranjos E a gente fez Então vamos ouvir Na sequência Rainha Matamba A música Do Lepê Corrê E do Valdir Afonjá Não é isso? Que você falou Com a banda Ed Na sequência Apocalíptico Do Fábio E do Rob E também arranjo Da banda Ed Completa Roda! Meu corpo não nasceu Para se enzalar Sou filha do Alaphim Oió Xangô Minha liberdade É o meu axé De falar Caô Cabecilé Caô Caô Cabecilé Caô Meu corpo não nasceu Para se enzalar Para se enzalar Sou filha do Alaphim Oió Xangô Oió Xangô Minha liberdade É o meu axé De falar Caô Caô Cabecilé Caô Caô Cabecilé Caô Caô Cabecilé Caô Apoche 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 Aprendi com a matamba Jogar capoeira E viver cantomblé Ser original Toca minimal E dançar o Apoche Apoche Aprendi com a matamba Jogar capoeira E viver cantomblé Ser original Toca minimal E dançar o Apoche 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 Meu corpo não nasceu para se exalar Sou filha do Alaphim, Oió Xangô Minha liberdade é meu axé e fala Caô, Caô Cabecilé, Caô Rei da cidade de Onyô Caô Cabecilé, Caô Cabecilé, Caô Caô Cabecilé, Caô Orocha, Justiça, Atoche Nada, 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 Atoche Nada, assim que fugir aos seus olhos Ninguém entendeu, de repente a terra parou Ninguém botou fé quando o mundo tremeu e rachou Era suposta ir a quantidade no suposto Deus Ninguém quis saber quando a água do mundo esborrou e estorreu Ninguém se tocou quando o verde da mata acabou Se escondeu Era suposta ir a quantidade no suposto Deus Era Deus acusador e culpado Era Deus achicotado perdão Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação Era Deus o assaltante ou roubado Era Deus a liberdade e a prisão Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação Eram deuses astronautas orbitando a minha imaginação Aqui sem Wi-Fi A gente sem Wi-Fi Ninguém entendeu, de repente a terra parou Ninguém botou fé quando o mundo tremeu e rachou Era suposta ir a quantidade no suposto Deus Era Deus, acusador e culpado Era Deus, achicota do perdão Eram Deus, seus astronautas orbitando a minha imaginação Era Deus, o assaltante roubado Era Deus, a liberdade, a prisão Eram Deus, seus astronautas orbitando a minha imaginação Eram Deus, seus astronautas orbitando a minha imaginação Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com a banda, Ed Está todo mundo aí em casa, no isolamento O Alexandre está com o Dante que está cantando lá, está berrando Mas as coisas já estão mais controladas Mamãe chegou Mamãe chegou Uns estão em Olinda, outros estão na região próxima E o Fábio Truman está lá em Brasília Por questões familiares, ele está lá em Brasília No epicentro da política brasileira Eu nem vou falar muito sobre política Para quem não viu na rádio aqui, ele fez o sinal da cruz Eu falei epicentro da política, porque já ficou preocupado Mas vamos falar um pouquinho do trabalho Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de política também Como é que foi também? Vocês trouxeram algumas pessoas, alguns convidados Para esse trabalho, para o Atissa Quem quer falar um pouquinho dessa proposta? Tem muita gente participando do disco, bem legal Fale um pouquinho aí dessas participações Como é que elas surgiram A Isar, a gente já conhece Já esteve aqui na rádio, gente finíssima e tal E as outras participações Que tem A Ganga Barreto Orquestra Henrique Dias, não é isso? Sofia Freire Quem mais? O Samuca é um cara aqui de Brasília A gente fez um show aqui Ele tocou com a gente uma música Fez um arranjo e a gente não ensaiou E ficou sensacional Toca um banjo Muito bom A gente convidou Isso se deu de várias maneiras Ganga Barreto é a irmã de Ureia É o que eu falei Que também tem o agudo do Dante Ela é naturalmente Ela é uma super cantora Incrível Uma cantora como a nossa escola antiga de cantoras Uma voz poderosa E naturalmente a gente tem trabalhado com ela Isaá é uma parceira antiga nossa Está com a gente faz um tempão E Sofia Freire É dessa nova geração da música pernambucana Que por eu estar em São Paulo Antes de começar a gravar Eu estava sem contato E a gente queria dialogar com essas pessoas Eu queria conhecer As pessoas que estavam fazendo essa nova música Entre aspas nova Estavam fazendo essa nova geração de músicos Compositores E a gente convidou a Sofia Tem a orquestra Henrique Dias Porque a gente O assunto do disco A coisa mais comentada do disco É o frevo Nos arranjos Agora a turma chega As crianças estão O que já chegou falando aqui Quem que é que está falando aí Esse é o Matias O Matias Titi Tudo bem Matias? Tudo certo aí? Tudo bom Matias? Sim Tu está fazendo o que? Sim Quando eles querem reduzir o papo é sim Leva esse robô lá Vai lá ver que papai vai terminar aqui Daqui a pouco papai chega lá Tá? Pronto, está vendo? Esse que é o Esse doze desenhado aí Papai Esse aí é o Matraca Ele vai falar Já chega falando Já vai pedindo Encosta a porta, está bom Por favor Você vê que hoje o programa está bem familiar No estúdio não ia ser possível Essas crianças participando Essa festa toda É bacana A pandemia tem suas oportunidades Está sendo sensacional estar junto deles tanto tempo Ficar com eles tanto tempo Por outro lado Ninguém teria essa oportunidade De ficar com filhos tão pequenos Tanto tempo da vida E é muito bacana isso Eu estava falando de quem mesmo? De ontem para hoje Desculpa, eu estava falando de quem? Espera aí, Alexandre Está um frio aqui De ontem para hoje Fica até aquele friozinho aqui em Olinda Que eu estou com saudade daquele pão de queijo daí Friozinho aí em Olinda Mas porque no Recife não rolou Está do lado ali Não rolou Em Brasília Em Brasília a temperatura é sempre Estou vendo da umidade aí Que é complicado Que isso é duro Frio em Recife 26 graus 26 graus Você não quer falar de Ganga Barreto Da família aí, Alexandre? Diga aí Posso falar, Ganguinha Ganga super cantora Peccionista também Ganga chegou como ouro também na participação Ela tem uma voz muito forte Ela lançou um álbum novo aí também agora Está em todas as plataformas Ganga Barreto, Esperança E está lá no Corre também Ela é personista de Lívia, da Maracá também A rainha Circula também Tem circulado muito Já há mais de 20 anos também Com Lívia tocando E a gente estava aqui Como o estúdio é perto aqui de casa Da casa, da casa de todo mundo Pelo menos eu e Fábio É o que estávamos morando mais perto É os que moram mais perto Aí Ganga também mora aqui do lado Minha irmã mora pertinho Então a gente vem embora aqui para cá Vamos fazer essa voz aqui Chegar junto Então é um trabalho de casa É um trabalho Um trabalho de família A gente, né? Isaá também Que já participa em vários álbuns com a gente Então a galera que já A Henrique Dias também Então foi um álbum Olinda assim O estúdio também Que faz parte de uma turma De uma equipe de amigos Que é Homero Eu estudei com o Homero Amigo de colégio De infância Zé Oliveira Que é o dono do estúdio Que trabalha com a gente Produtor Então isso Agregou muito Então a gente poder voltar A buscar o Ed Com um novo jeito de tocar também De fazer a identidade A gente buscou esse lado Foi bem bacana Legal E prestigiando a turma local também Que vocês sempre fazem isso Prestigiando a turma local e tal Que talentosos assim demais Trabalhar com Até na Mix A gente pensou assim também É porque são pessoas Que eu acho que tem a ver Já uma banda Com tanto tempo como o Ed Algumas coisas são incorporadas De outras pessoas Na sua trajetória e tal Por convivência Por admiração E são pessoas que representam isso Na nossa carreira Até na Mix Por exemplo O Tostoy Júnior Tostoy Que é guitarrista Toca com Lenine O Vulgo Tostoy Que a banda dele A gente dividiu o palco No começo dos anos 90 É de Vulgo Tostoy Então são pessoas que estão Buguinha Buguinha dub Já produziu O álbum nosso O Carnaval no Inferno O Léo D Que é um cara que Faz parte da família De Kiki Rob E E também é um cara Que está nativa Desde que eu comecei a tocar Então Tem esses Esses laços afetivos Mas são pessoas também Que se desenvolveram No nosso universo É importante Porque compreende melhor O que a gente está querendo Fazer E são pessoas que somam Uma banda que já está No oitavo álbum A sétimo álbum Com a mesma formação É bacana a gente ter Pelo menos para ouvir Num carro Ou em casa Uma coisa diferente Agora no show Aí não tem É a gente mesmo A gente Somos Falando Completa 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 o que você está falando É, dá para dizer Que a gente A gente trabalha De duas maneiras O Ed do palco E o Ed do estúdio A gente já aprendeu Que estúdio é uma coisa E o palco é outra E a gente Tem essas duas versões André É isso Ainda sobre as participações O Xará meu Fez parte aí Nesse disco Que é o André Julião Que é um sanfoneiro A gente conheceu ele Numa turnê Pela Europa Ele tocava com o Silvério Na época Atualmente ele está tocando Com o Seu Valença E ele fez esse Frevo sanfonado Como a gente gosta de falar Participou de uma música Teve João do Chelo Também Que ele é um cara Que sempre está participando Dos discos da gente Fazendo Umas camas Bem interessantes O Chelo Suponha Suponha Correto Exatamente Sobrenome Já denomina E aí Uma aposta boa Foi O Vitor Truman Tocou uma flautinha também Que é um cara Que está Muito dedicado Aos estúdios musicais E teve a oportunidade De gravar com a gente É um cara Que trabalha com a gente No palco Está aí muitos anos Nessa guerrilha De ser músico também E está se dando muito bem Estou gostando Muito do trabalho dele E aí ele estreia Gravando aí Uma flauta transversal Junto com a banda É parente ou não? Pergunta Ah Pergunta Pergunta a ele É meu primo Claro É filho da minha tia Eliane E ele é um cara novo E tal Mas estuda música Está se formando agora E Falar nisso André Ele está precisando De um teclado emprestado Já arrumei Já arrumei É É só o seletor E emprestou um teclado a ele Ele já está em mãos Ele está já estudando harmonia Porque ele agora está na Federal Estudando música também Concluiu o primeiro curso Agora está no segundo Está vendo? Aqui o programa também É prestação de serviço Aqui é família Prestação de serviço Tem tudo rolando aqui Vamos ouvir mais uma Uma dose dupla O que vai ser? O que vai escolher agora? É Eu estou escolhendo Porque eu que selecionei As duas Os outros falam Pô, ele está escolhendo tudo Não deixa os outros aqui Mas enfim Fala aí, Fábio Tudo bem Não tem problema Amassando a massa E para terminar em alto astral Aí Vamos Altastral ou Esperança Vamos De Preciso Levantar Preciso Levantar E querem falar alguma coisa Dessas canções? Amassando a massa E Preciso Levantar Fala aí, galera Da gravação Ou de Rob, do baixo De onde veio Aperto, Rob Essa música Amassando a massa É minha E Amassando a massa É só minha Ele está pensando Eu acho que é só minha Tudo bem Segue Os parceiros Claro, claro Mas aí Essa é minha E o Fabinho também Fez a parte também Dessa música Comigo E acho que devido Essa parceria E o Fabinho fez a letra E show de bola Foi Bacana E a outra Preciso Levantar Preciso Levantar Preciso Levantar É de Fabinho Essa é de autoria Fabinho Tá certo Então vamos ouvir Porque a gente está Fale, fale, Fábio Quer complementar Alguma coisa? Eu ia dizer que Preciso Levantar Foi um período Que eu estava muito Dentro de casa E estava sentindo Vontade Ou necessidade De entender As ruas Estava vivendo Muito no celular E pouco na realidade Aí fala um pouco Disso aí Tem tudo a ver O que eu penso Também Preciso Levantar E de manhã Quando dá aquela Deprê Preciso Levantar Acho que precisa E também Quer dizer Muita outra coisa Precisamos Fazer as coisas Reagir 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 No contexto do álbum No contexto do álbum É isso Precisamos reagir A isso Que estamos passando Não pode Não pode É como eu falei Se não fosse tão trágico Era Higênio O que a gente Passa hoje Porque é de uma De um absurdo Um surrealismo Da Deep Web Isso Isso mesmo Fala André O que você estava falando Levantou a mão Diga lá Preciso Levantar Exatamente a música Que o Victor Truman Faz parte Ele toca uma flautinha Que foi uma melodia Surveada Que o Truman fez Cantou no meu ouvido Toca isso aí Eu coloquei no teclado E acabou ficando Uma flauta Que deu todo aquele brilho Na música Que ela lembra Esse escar Meio frevo de bloco Mas tinha assim Aquela coisa mais andante E aí Espero que vocês gostem Vamos conferir Então vamos ouvir Amassando a massa E preciso levantar Roda Uau uau A massa Contar ao mundo Denotar a história Glória Fé Temor Superestimadas Disparas Clotes Torquindo Esmaga Assatoce Amassando Amassa Estica a corda Aperta o zito Segura o grito Se derrota Aguenta agora Segura a bomba Peguei essa tromba Cavalo de Troia Por favor Se derrota Volta Uma 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 O que é isso? Contar ao mundo, desmontar a história Glória, fé, temor, superestimadas Explora as glódias, torquindo e esmaga Péaça a glódias, amassando a massa Explora as glódias, torquindo e esmaga Péaça a glódias, amassando a massa Estica a porta, aperta o cinto Segura o cinto, se desenrola Aperta a glódias, segura a bomba Pega essa trova, cavalo de Troia Música 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 Preciso levantar, sair do fundo desse apartamento Andar na rua pra pegar um vento São tantos passos novos para dar Música Preciso caminhar, deixar de lado alguns assentimentos Música A vida é feita de poucos momentos Tragar cidade de desmoronar Música Desmoronou, me levantei, saí cantando Música Desmoronar, se levantar, a subirão Música Música Desmoronou, me levantei, saí cantando Música Desmoronar, se levantar, a subirão Música Desmoronou, me levantei, saí cantando Sair cantando Desmoronar, se levantar, a subirão Música Preciso levantar, sair do fundo desse apartamento Andar na rua pra pegar um vento São tantos passos novos para dar Preciso caminhar Deixar de lado alguns ressentimentos A vida é feita de poucos momentos Tragar cidades e desmoronar Desmoronou Me levantei Saí cantando Desmoronar Se levantar Assoviando Desmoronou Me levantei Saí cantando Desmoronar Se levantar Assoviando Os Estamos de volta aqui com a banda Ed Falando de vários assuntos Falando do Atissa, o álbum que está sendo lançado agora Em plena pandemia A banda Ed já está há um tempão na área Acho que começou em 1989 Estou enganado, vocês vão me corrigindo E já tem o Sonic Mambo Em 1998, acho que é o primeiro disco É isso? Vocês vão falando se é ou não é? É depois o original Olinda Sim, que nem esse problema de auditório Original Olinda Style, 2002 Metropolitana 2006 Carnaval do Inferno, 2008 Veraneio 2011 25 anos, comemorativos Depois Morte e Vida Mundo Engano e agora O Atissa É isso? Está certa a sequência? Então são muitas canções E o som? A pergunta é O som foi se transformando nesse tempo todo? E por que ele se transformou? Se é que se transformou Nessa mistura toda que vocês fazem E tem um caldeirão mesmo Como vocês colocam Tem frevo, tem samba, tem reggae Punk Enfim, é uma mistura sonora Muito agradável da banda Ed Mudou alguma coisa? Vocês estão indo para um outro caminho? Vocês falaram da questão tecnológica Que tem agora influenciado Na sonoridade da banda O que mais? Sempre muda, né? Porque a gente muda A própria experiência Faz a gente ser diferente Mas se você parar E olhar todos esses trabalhos Eles têm um fio condutor Dá para dizer que no início A gente homenageava mais As coisas que a gente gostava De ouvir De outras pessoas Embora já tivesse uma personalidade E a gente foi aprimorando A gente foi ganhando experiência E conseguindo E continuando essa busca Da música própria De chegar cada vez mais próximo Do que seria Uma utopia de uma música própria Então vai mudando Algumas coisas não mudam E aí, voltando ao assunto anterior A gente busca parcerias Convidados Para tentar sair Dessa Dessa nossa limitação Que é Nós somos músicos autodidatas Basicamente Só tocamos a nossa música E Por ter aí Vinte e tantos anos Dessa mesma formação A gente tem As soluções limitadas Musicais Então a gente tem sempre Uma busca Para tentar novas soluções Aprender novas soluções Porque a gente trabalhou Tanto junto Que a gente já conhece Muito bem As soluções de cada um E aí acaba Que isso é um perigo Porque a gente pode se repetir Então Trazer pessoas de fora É bom Porque a gente consegue De certa forma Sair E depois Ter que aprender O que a pessoa tocou Para poder tocar Isso renova Seu repertório Para a banda O trabalho O trabalho é pensado Dessa forma também Porque a gente Pretende continuar Com essa banda E por mais Trinta e tantos anos Olha Que beleza O que é O bacana é isso A gente Depois de vinte e tantos anos A gente percebeu Que muito tempo É um privilégio Para pensadores musicais Tocar muito tempo juntos É um privilégio Sem dúvida E durante a nossa existência A gente Apesar de Como toda a relação A gente ter Diferenças E discussões Mas a gente soube Respeitar muito bem Isso depois de um tempo E hoje se resolve Com isso Sem nenhum problema As diferenças nossas Hoje já estão todas Lapidadas E tal Não nos ferem mais Então é um privilégio A gente poder Trabalhar enquanto banda Cinco pessoas Que se gostam Cinco pessoas Que gostam Do que a gente fez junto E aí é muito bacana Ter essa possibilidade Então é É assim que a gente pensa Vamos desenvolvendo Porque a gente está Só começando A gente tem muito O que aprender Para poder fazer A nossa música melhor Então é Por aí que a gente Investe Nas gravações Nas pessoas Que estão chegando Juntos também E é legal também Que essa história De trazer outras pessoas Que vem Acrescentar A sonoridade da banda Ela tira a banda Da chamada Zona de conforto Que já está fazendo Aquele som Vamos fazer E tal Aí você traz gente O cara traz ideias Novas E elas vão Se incorporando Ao som do som Ao som da banda Ela já tem um som Dela de tantos anos Mas vai incorporando Novidades Com essa rapaziada nova E é lindo Ver e comovente Ao mesmo tempo Como tem gente boa Surgindo Só de Recife Isso aí é brincadeira Da região toda De Pernambuco Que tem gente boa Da música brasileira Por isso que eu brinco Com a turma do Bolo de Rolo Que dá para fazer Uma série Um festival Aliás eu tenho uma ideia De fazer um festival Só com música de Pernambuco Tanta gente boa Que tem Muita gente morando De São Paulo Então não seria tão difícil A diversidade é incrível É uma diversidade É incrível Então Fale Para o ouvinte Ouvir aí O Martins Martins É um cara Que tem uma canção Belíssima De Uma Uma voz incrível Singular O Hortinho Acabou de Lançar Um EP Também de forró Maravilhoso É O Hortinho Lançou Um CD De forró Maravilhoso É Houve também O Siba Siba está com as coisas novas Na rede É Tem muita coisa bacana Mas é Como você falou antes Também as pessoas Hoje já estão espalhadas Pelo Brasil Já Já adquiriram Traços Culturais Musicais De outras cidades Como São Paulo Rio de Janeiro É Espero adquirir Aqui em Brasília Que é uma cena Muito forte E rica É É É uma música Que já Já se espalhou Também É uma É isso Somos brasileiros E de certa forma O brasileiro Reconhece essa música Como sua E entende Os seus ritmos Os seus meandros É Isso é um recurso Do Brasil Cara Isso a gente tem que aproveitar E o povo tem que se divertir Ouvindo isso É Mas ao mesmo Aí vamos entrar Num assunto Também Que é o assunto Da política Ao mesmo tempo Que a gente tem Essa diversidade Incrível A gente tem No governo central Ali Onde você está Em Brasília Desculpe Mas tem um cara Que odeia a cultura O cara que não está nem aí Que nem sabe O que é a diversidade Musical brasileira Não conhece Os ritmos brasileiros Ele conhece Só um tipo de música Se é que conhece Alguma coisa E aí a gente fica Assim À mercê Dessa turma Que Luta contra A cultura Então eu queria A opinião de vocês Como é que vocês Se sentem como artistas Eu queria Ouvir Os cinco Da banda Falar como é que Vocês se sentem Como artista Nesse momento Política Cultural A falta de políticas públicas Para a música Para o incentivo Ao ensino da música Para o desenvolvimento Da música brasileira Que é tão elogiado Quando você vai Para fora do país E quando for Fico toda comovida Porque os caras falam bem Mas vocês têm Tanta coisa linda Tem frevo Tem choro Tem samba Tem O Brasil Que diversidade musical Aí vai falar da política E aí é uma vergonha Certo? Eu queria uma opinião de vocês A respeito de tudo isso A gente vive esse momento Que as lideranças nacionais Negam a sua origem A sua identidade Porque quando você combate Você associa Primeiro você associa Já é um erro Você associar cultura A esquerda ou direita Ou outra coisa Cultura se dá naturalmente Não existe A cultura doutrinada Ela se dá naturalmente No Brasil Pelo menos Ela se dá naturalmente Então Se a maioria Da cultura Praticada no Brasil Tem uma raiz Social profunda É porque a gente é isso A gente tem que olhar Então Aliás A cultura é um bom Um bom livro de consulta Para a gente ver Onde é que deve agir Se está se falando muito disso Na arte É porque a gente está vivendo Esse problema Eles negam isso Então associaram De certa forma A cultura Ciência A ideologia Uma ideologia Deturpada Da esquerda Um comunismo Inexistente Aqui no Brasil Usa uma mídia Que já faz décadas Para combater A imagem De tudo que é associado A isso Ou seja É uma negação Mas isso é a nossa identidade Então O que está tudo muito errado Quando você Um presidente Começa a negar Sua identidade E isso a gente sofre Na pele Porque de repente O mercado Vira um mercado De música estrangeira De No mínimo Falando em economia De empresários Estrangeiros Porque o dinheiro Que é Arrecadado aqui Vai sair do país Isso que Para uma economia Que se quer ser forte Teria que manter O dinheiro circulando aqui É É Isso que a gente vive É Muito dessa negação É uma Cortina de fumaça É uma Ele sabe que É uma coisa Muito bem articulada Ele sabe que Atacando aí Ele ocupa um espaço Na mídia De De coisas que realmente Importariam Estariam lá Não vão estar Porque isso está Ocupando espaço Ao mesmo tempo É perigoso Porque causa Uma confusão E uma Crise de identidade Nossa No país E isso Para quem quer De novo Ter autonomia Para quem quer Ser uma economia Forte É terrível Então me parece Que ele está Jogando contra O que ele pretende E diz que fala Que é Um desenvolvimento Para desenvolvimento A gente precisa ser agente E a gente Nesse século A gente já viu Que o Brasil É um país Quando 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 a sua energia Está positiva Ele é super Benquisto E admirado Pelo mundo todo É um país E hoje Nem evoluiu As soluções Que era o caminho Natural A se fazer E nem Pelo contrário Combate soluções A gente está vivendo isso Então quando se ataca A cultura e a educação A gente perde um pilar Importante De qualquer Querer De ser autônomo Que é Uma capacidade De raciocinar De criticar De olhar criticamente As coisas Pois é André Vivemos isso Mas é só para finalizar Rapidinho A arte Se alimenta disso Se a gente está vivendo isso A arte Uma hora vai chegar Com a resposta Que vai Vai valer mais Do que muita Muita ameaça De quartéis Entrar na revolta Nessa politização Vamos embora André Desabafo Está ótimo É isso aí Minha gente Eu acredito muito Que fica impossível Fica Inviável Fica Abominável A gente conseguir estabelecer Um diálogo Ou até um papel otimista De desenvolvimento Da cultura Especificamente falando Mas de um modo geral De três anos de gestão Eu posso analisar aqui Que não se foi feita Nenhuma proposta Nenhuma Coisa realmente Que desse soluções Para o nosso futuro Do Brasil Em todos os aspectos Mas culturalmente Específico Acho que o papel Da classe cultural Se transforma mais Em resistência Do que A ideia Que a gente Tinha de Compartilhar isso E ter um desenvolvimento E abrir Para dar oportunidade Para todo mundo Ter cultura Que é educação É claro Tudo anda junto E aí mesmo Sabendo que o Brasil E uma determinada Pesquisa Que eu não vou saber O nome agora Em países Da América do Sul Tirou em primeiro lugar Acho que mais de 90% Dos entrevistados Ouvem a música Nacional Brasileira Então a gente Tem todo esse Potencial Do consumo De pessoas que Ouvem a música Do nosso país E de certa forma Acredito que Nenhum governo Ou atitudes Que possam ser Repressoras Culturalmente falando Agora Possam Acabar com isso De certa forma A gente está aqui Resistindo E vai Plantar isso E vai renascer E em algum momento A gente vai estar Sempre atuante E outras gerações Virão Meu velho Estamos aí Vamos resistir Vamos resistir Rob Acho que vivemos Na atual gestão Desse governo Que é o ministro O ministro da educação É contra a educação O ministro da cultura É contra a cultura O ministro da saúde Não tem um infectologista Quer dizer Isso aí já tira Para ver Como estamos No caos Estamos passando Por esse processo Além da pandemia Tem esse caos Que é esse governo Quer dizer É complicado demais E a cultura Resiste Pode passar Várias Várias ditaduras Várias coisas Mas a cultura Vai estar lá Seja nessa geração Ou seja em outra Como o André falou E é isso Segurar a bandeira Manter firme Forte Que aí tu vai sobreviver Isso aí vai passar Ele também vai passar Já já passa isso aí Vai passar E vai passar mesmo Isso aí Vem coloca É isso aí Kiko Diga lá Pois é Colibri Como todos já falaram É uma pena O que esse governo A atual gestão Está fazendo Acho que Um país sem cultura É um país sem identidade Então Eu espero De antemão Que Passe logo tudo isso Esse governo Saia E que a cultura Se renove Novamente Que volta a ser O pilar central Da identidade brasileira Está faltando Alexandre Ureia Diga Pois é Para quem teve Regina Duarte Daquele jeito Tem Um outro ator Que assumiu O cargo E não se identificou Cara A gente não tem Assim Não está Não está rolando Na verdade Com a pandemia A gente não está vendo Nada de cultura A pandemia A pandemia também Travou Essa parte Da nossa Da nossa vida Que é a cultura A educação Também Está sofrendo isso Que foram Dois pontos Quando O atual Presidente Que eu não votei Começou a destruir Começou a quebrar A nossa Essa parte Que é importante Que é da identidade Do povo brasileiro E a gente E eu não vejo Não tenho Como estamos Assim nessa fase Nessa parte De vida Presos E tal Eu não estou vendo Essa Essa parte Do governo Ter alguma Tem alguma resposta Até Está parado A gente não tem Não vejo nem Falar sobre Esse assunto O único assunto O único nome Que se fala Atualmente É Covid-19 É a única coisa Que está acontecendo Que está atrapalhando A vida De todo mundo E Acredito que A gente Só passando Por essa fase E a gente Tem que lutar Nesse ponto Na saúde Que é o momento Que está precisando Para poder Ter um retorno Maior Para a cultura Chegar com mais força Porque O momento A gente está De sobrevivência De live Das plataformas digitais Que é um ponto Que está chegando No povo Nossa música Nossa cultura O celular na mão É o único jeito Que está tendo De observar Ainda um pouco Da cultura A gente está resistindo Existir Resistir A palavra E a música Ajuda A isso A cultura A música Ajuda A passar Esse momentão Difícil Que a gente está passando A gente vai dar Um abraço virtual Estamos na reta final Só queria saber Só queria saber o seguinte Todas as canções Já estão Do álbum Do artista Já estão Todas nas plataformas É isso? Está tudo disponível Os álbuns Todos da banda Ed também Então a gente pode Passear lá Do Sonic Mambo Até o Mundo Engano Está tudo disponível Também Vai sair Vinil O artista Vai sair Vinil É isso? Ou já saiu Está para sair? Vai sair Vai sair Assim que tiver Que a gente estiver Saindo nas ruas O vinil Vai estar saindo Também Vai junto com vocês Vai sair o vinil Aí eu vou pegar Junto com vocês Eu vou encontrar com vocês Eu vou pegar o vinil E vou saudar O encontro da banda Ed Que a gente se encontrou Em 2017 Aqui no estúdio Agora a gente está fazendo Um relato desse trabalho E a gente vai terminar Com a musica Tissa Que é o Lyric Video A gente vai ouvir Aqui o Lyric Video E vamos ouvir também Para acompanhar no YouTube E na rádio Terminar com a musica Tissa Que leva o nome Do mais recente álbum Da banda Ed Eu quero agradecer A vocês todos Fábio, Alexandre, André Rob e o Kiko Os cinco aí da banda Firmes e fortes Vamos à luta E um abração virtual Aqui para vocês Aqui Um abração virtual Saúde para a família De vocês aí Para todo mundo E que a gente se encontre Em breve Com os shows aí Da banda Ed Aqui pelo Brasil Tá? E aqui em São Paulo Se der para dar uma passadinha A gente agradece Valeu, gente Vamos de atiça Vamos de atiça Vamos atiça Roda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Essa dor que a gente sente Essa dor vai rodovencer Tá doendo em Santiago Essa dor que a gente sente Música Música Destroça, arranca, agarrate e assado Perdida as balas vão voar Um medo ali da vida outra ferida A marca do pavor Projetem-se de coxetear Chuveu bala ontem à tarde Sangue lápis e papel No desenho infantil A morte é ruim e cai do céu Destroça, arranca, agarrate e assado Perdida as balas vão voar Um medo, uma vida ali da outra ferida A marca do pavor Projetem-se de coxetear Música 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 Essa dor que a gente sente A barbou envenenado Essa dor que a gente sente Música Essa dor vai rodovencer Tá doendo em Santiago Essa dor que a gente sente Música Destroça, arranca, agarrate e assado Perdida as balas vão voar Um medo ali da vida outra ferida A marca do pavor Projetem-se de coxetear Chuveu bala ontem à tarde Sangue lápis e papel No desenho infantil A morte é ruim e cai do céu Essa dor que a gente sente A barbou envenenado Essa dor que a gente sente Essa dor que a gente sente Tô matando o adoidado Essa dor que a gente sente Almejando o inocente Essa dor que a gente sente Nambulosa e pesada Essa dor que a gente sente Música 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 Música